Fala galera do YouTube, beleza? Rodox na área e hoje com a presença aí da garotinha da lojinha de roupa pessoal, isso mesmo. Vão trazendo um glitch aí de duplicar carro e ela tá na introdução aí, beleza? Vamos que vamos! Pessoal, pra fazer esse glitch aqui e duplicar carro é muito fácil tá? Você vai precisar de duas garagens e uma das garagens que você vai precisar ter espaço na vaga tá? Eu vou tá fazendo o glitch com panto que é mais fácil tá? É um dos carros que mais dá dinheiro, super carro não dá mais dinheiro. Pra isso, você vai precisar das duas garagens, eu vou apertar start, vou tá mostrando, eu vou tá fazendo nessa garagem aqui, ela que tem que ter espaço na garagem tá pessoal? Precisa tá espaço pra você pôr o carro duplicado e essa outra é só pra fazer o glitch, ela tem que ter dez carros tá? Ela vamo lá, eu vou subir até a garagem de cima. Não esquecendo aí pessoal, vamos deixar seu like, favorito, se inscrever no canal, mandar um salve aí pros meus inscritos e um abraço aí pro Jonas, Jonas Gamer MJ tá? Um abração. Chegando nesse ponto aqui galera, você vai pegar uma granada e vai tacar na parede. Você tacou ali, no portão, acelera. Vai aparecer a mensagem de garagem cheia e vai explodir o carro a granada, tá? Você não faz nada, você só acelera e vai lá e explode o carro, tá? Seu carro explodiu, você vai voltar e vai pegar qualquer carro na rua, tá? Vou tá pegando esse aqui e a gente vamos voltar lá pra outra garagem, tá? Tiazinha, minha avó tá maluca ali no meio da rua, não sabe o que fazer, tá? Dando uma acelerada no vídeo, voltamos aqui na porta da garagem, você vai sacar o celular e vai acionar o seguro. A gente vai recuperar o panto, tá? Assim que você recuperar o panto, ele vai aparecer no mapa o carrinho. Na hora que aparecer o carrinho, você entra na sua garagem. Entrou na garagem, galera? Não tem segredo, ó. O carro da rua vai entrar, você corre lá no fundo pra mudar a posição dos carros, tá? Eu vou tá mudando a posição do carro da rua. Como você percebeu, o carro da rua tá com o nome de panto. Na hora que você troca ele de posição, ele vira o panto, tá? Agora a gente vai lá pra fora. Ah, deixa eu trocar aqui só pro desencargo aqui, eu vou tá trocando pra vaga de algum carro, não vou trocar pra vaga vazia. Troquei ali de posição, coloquei onde tinha outro carro, a gente vai sair da garagem. Saindo da garagem. Ó, chegou nesse momento agora, você vai fazer o quê? Saiu da garagem, você vai sacar o celular e vai entrar em algum serviço. Vou entrar nesse do Simeon, tá? A gente vai entrar em um serviço, eu só vou entrar e sair do serviço. Não vou fazer nada, eu vou entrar e vou sair. Fez esse procedimento? Olha o que que vai acontecer, galera. O panto tá aqui na rua. Tá? O panto vai aparecer na rua. Pra não perder esse panto, você vai fazer o quê? Você vai ter que pegar, ir lá na Los Santos e mudar qualquer coisa nele. Tá? Eu vou tá mudando a placa, mas você pode mudar a pintura, pode mudar a roda. Vou mudar a placa que é o mais baratinho. Beleza? Lembrando, galera, esse esquema de duplicar o carro, pra você vender, você tem que esperar, tá? O... aquele tempo lá, que é um dia no GTA, tá? O 20 é... eu não lembro quantas horas é, mas se eu não me engano, é um dia no GTA. Tá? Fez esse procedimento, trocou a placa, a gente volta lá pra garagem. Eita pra garagem, galera. Tá os dois panto aí, meu. Muito fácil, glitch. Maneiro e rápido. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, quem não for inscrito. Tá? Deixa seu like. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau. Tchau, 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 tchau.